Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui do canal, essa foto aqui é só pra ver se ela já pediu desculpa pelo grande negócio que ela fez aí, junto com seu diretor de futebol, ou fingiram que não aconteceu. Por que isso rapaziada? Eu tô com alguns vídeos aqui que eu separei, e hoje é o segundo vídeo, tá? Segundo vídeo aqui do dia, só vi um na madrugada no Insta Verde TV, com um pouco desse tema, mas não totalmente. E eu tava lembrando aqui, né, revendo algumas lives antigas, e como a gente viveu um looping nessa temporada, não? Como a gente viveu um looping. Quando lá atrás começou a ser falado a respeito do Merentiel sair do Palmeiras, lembra que foi primeiro pro Colo-Colo? O Colo-Colo podia levar o Merentiel, e aí depois ele foi parar no Boca. E nessas lives da época, a gente debateu muito a questão de que como tá deixando o Merentiel sair pra manter o Kussevich, porque é cômodo que tudo começa em janeiro pra fevereiro. E cara, eu vou bater nisso até ter um pedido de desculpa do clube, velho, pro torcedor. Eu tenho certeza, certeza, desculpa ter o microfone aqui, talvez não tava virado certo aqui. Eu tenho certeza que esse é o caminho mais justo, cara. O Merentiel desclassificou o Palmeiras, é um jogador do Palmeiras. E eu não vou aceitar isso daqui sem mostrar pra vocês tudo, tá? Se vocês voltarem nas lives do Não Importa o Que Diga, o Insta Verde TV, de oito meses atrás, em janeiro vazou uma imagem do Abel, sem o Danilo, sem algum jogador e sem o Merentiel. Né? Pra mim, a negociação do Merentiel só revela o quanto os clubes, inclusive o Palmeiras, estão na mão dos empresários. Estão na mão, literalmente, dos jogadores. O Merentiel foi encaixado no Boca Juniors, que era, sim, um possível adversário do Palmeiras na temporada. E foi assim que se desenhou. Tudo ontem, cara, externou de uma forma perfeita, incompetências, situações a serem questionadas. Tudo isso a gente falou na nossa live pós-jogo, tem live, tem transmissão hoje. Então, nesse vídeo, se vocês forem assistir, esse aqui eu não vou reagir, porque eu falo do Merentiel e eu falo do modelo de negócio. Eu vou deixar só um trechinho. Esse vídeo aqui é de oito meses atrás. Eu tava reagindo todos, da gente falando que o Danilo precisava de uma reposição, de que a temporada ia pesar, que jogar com poucos jogadores não seria interessante. Pô, quem segue sabe que eu nem precisava estar fazendo isso aqui, mas é porque eu, até agora, não tive coragem de encostar minha cabeça no travesseiro e aceitar a forma como a gente perdeu. De verdade. Vamos ver o que eu disse aqui na época nesse vídeo? Depois tem um trecho de uma live também. Fora o trecho de uma live que o Versucci também fala, do modelo gestão de gratidão. Mas a gente vai trazendo aos poucos durante o dia. Eu peço muito apoio de vocês no like, no compartilhamento, nos grupos de Palmeiras. Traz a galera pra debater aqui, que ajuda no crescimento do canal. Vamos lá. Ou por ter trazido esse jogador, já conheceu o Merentiel ou vice-versa, tá? Agora, eu acho que há, sim, um questionamento mais forte que tem que ser feito, porque o Palmeiras estende o contrato do Merentiel. Eu tenho que voltar aqui pra gente olhar com calma e detalhadamente pra isso daqui. Então, não é um contrato, é um jogador de 26, com um contrato até 2026, que ainda consta na aba de reforço, né? Então, ele acabou de chegar no Palmeiras. Não é que eu defenda que ele tem que ficar aqui, que ele não possa buscar outro lugar pra jogar, ou ele, ou o Kusevich. Não é isso. A questão é que não faz sentido, cara. Agora, é óbvio, tá? Onde seria uma questão menos, talvez assim, menos pior? Ele sai, vai viver a vida dele, e o Palmeiras não paga um centavo do salário. Ou seja, o Palmeiras teve a oportunidade de vender para o Colo-Colo. O Colo-Colo tinha interesse real no jogador. Não vendeu. Não vendeu. Preferiu ficar com o jogador ali, negociou com o Boca e emprestou. O mesmo aconteceu com o Tabata. A diferença do clube que o Tabata foi jogar, que é o Qatar SC, e o Boca, que o Boca enfrenta o Palmeiras, o Qatar não vai enfrentar o Palmeiras. Mas tá lá milhões emprestados pra um time. Não sei qual que é a situação de salário, se o Palmeiras paga ou não paga. Não sei. Acho que quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. Essa é a real. E o Merentiel, será que a gente ainda paga algum salário? Você para, analisa, pessoal. Vê se eu tô remoendo uma situação... aleatória, que não deve ser dita. Que não deve ser remoída. Conta aqui pra mim, cara. Porque eu não tô conseguindo lidar com isso. Eu realmente não tô conseguindo lidar com isso. Vamos ver o que eu disse aqui. Na época, aqui tava sendo discutido. Só pra mostrar a live qual foi pra vocês. Qual o legado de título? Leila falou sobre pressão e mais. Lembra quando o Lugol falava que há títulos que traz um legado e etc e tal? Pois bem. Então, nessa live aqui, fala do Merentiel, fala do Cavani, do Soares no Grêmio. Me fala de um monte de jogadores, inclusive tentativas do Palmeiras na época. Vamos ver o que eu disse? Deixa o like quem tá aqui junto comigo. O teu apoio é muito importante, rapaziada. Divulga nos grupos. O clube, a coletiva do Abel ontem não teve pergunta sobre o Merentiel. O próprio diretor de futebol. Eles estão tentando ignorar o fato do que aconteceu lá dentro. Porque foi constrangedor, mano, o que aconteceu no Allianz Parque. É constrangedor você ser eliminado por um jogador que é seu. Peraí, peraí. Vou até mostrar isso aqui pra vocês. Olha só. Merentiel. Valor de mercado. Olha só. Tá vendo? Emprestado ao Boca, Merentiel perdeu espaço. Nunca teve espaço. Como é que ele perdeu? Aqui é a ficha do Merentiel. Ele valorizou um pouquinho, ó. 27 anos agora. Emprestado. E é jogador do Palmeiras. Contrato agora, né? Com o Boca até 31 de 23. Olha aqui de quem que ele é jogador. Cara, eu falo pra vocês, cara. Isso aqui vai ser difícil, velho. Vai ser difícil pra mim aceitar isso aqui, cara. Isso é uma parada que é inaceitável. É inaceitável. Vamos lá. Ah, então não serve. Aquele cara que tem 30 minutos de jogo ali. Mas a gente falou aqui agora, galera. O Fernando, nisso aí, ia até colocar uma questão. Depois desses jogos iniciais. E aí? E o Soares? Não caberia no Palmeiras? Nada. De segundo a alguns aí, ia dar uma flopada, né? Não caberia não. Não caberia não. Ah, cara. Assim, eu ainda gosto mais do Cavani, velho. Eu sempre falei aqui no canal que o Cavani, pra mim, seria um jogador a nível de futebol brasileiro absurdo, né? Aí veio o Soares, tá fazendo os gols. O Cavani também é um fazedor de gols. O Valencia tá passando por um momento esquisito. Ele tem contrato até 2024. E não é o cara velho, velhão. É de 35 anos, se eu não me engano. É só pra explicar. Não é o Ener Valencia aí, tá? Aí é o Soares jogava pelo Valencia, tá? E ele tava passando um momento de seca de gols. Chegou aí no Boca, tá vivendo um momento de seca de gols. São três gols. Um impedido, um contra a gente e um contra o Platense. São três gols. Mas um gol valeu aí a final pra Libertadores e a nossa... Sei lá. Nem sei explicar o que eu senti. Querem jogar dois aninhos, três anos, talvez, em alta intensidade aqui pro Brasil. Claro que a temporada também tá começando. Só uma pergunta por cima. O Grêmio ainda não perdeu também esse ano, né? Só o Grêmio e Palmeiras aí, hein, cara? Nesse ponto da temporada aqui, o Grêmio não tinha derrotas e o Soares tava bem no regional, lembra? Então assim, pessoal. Por que eu tô trazendo pra cá? Velho, são uma... Vamos lá. Vamos encaixar aqui as questões, né? Último vídeo lá no Insta Verde TV. Palmeiras perde dois jogadores importantes. Não repõe. Perdeu, na verdade, uma lista de jogadores. Foi destroçando o elenco. Trouxe dois jogadores. Richard Hughes e Arthur. Nesse momento da temporada, a gente tava pedindo contratação de um grande atacante. Não veio. Palmeiras sai da Libertadores agora com um gol do Merentiel. Na verdade, o gol do Cavani. A jogada foi um gol do Merentiel. Em cima do nosso lado direito. Em cima da dobra de laterais. E todo mundo tá fingindo que isso não aconteceu. Na coletiva do Abel. Assisti ontem. Ela tá disponível, inclusive, na Rochinha. Quem não segue o canal lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que vocês encontram os nossos conteúdos. Você vem aqui na busca da Rochinha. Você coloca aqui em cima. N-I-O-Q-E-D. Você já vai encontrar o canal. Encontrando o canal aqui com a minha foto. Você clicou. Aqui, ó. Vai aparecer pra vocês as transmissões passadas. Então, nós temos a live de intervalo. Nós temos uma live de duas horas e vinte e quatro. E a gente vai ter... Ah, desculpa que tava a foto. Que coincidência, né? Desculpa, pessoal. Dessa vez não foi de propósito, tá? Desculpa. Aqui, tá? Você encontra. Você vem aqui na busca da Rochinha. Então, tá aqui, ó. Aqui. Você coloca N-I-O-Q-E-D. De não importa o que digam. Aí vai estar essa foto. Clicou aqui, ó. Como que você segue o canal. Tem um coraçãozinho que vai aparecer pra você. Você clica lá. Você segue. E aqui tá todas as transmissões que a gente deixa, né? Tem transmissão que fica. Tem transmissão que não fica. Tem transmissão do Palmeiras aí. Por exemplo, essa daqui, ó. Que foi uma live de intervalo. A última live lá, quatro horas. Tinha uma galera nessa live aqui. Então, é assim que você encontra. Eu, sinceramente, um clube responsável, cara. Reconheceria erro. Gestores responsáveis reconheceriam seus erros. Nós estamos num escuro absurdo. Não temos mais a Libertadores. Temos aí um campeonato brasileiro na qual foi o que ficou. E um treinador que largou a toalha do campeonato na última coletiva. Praticamente entregando, externando todas as fichas ali na Libertadores. Libertadores a Libertadores a gente não tem mais. Eu acho que isso foi uma das paradas mais absurdas que eu vi de uma gestão. Mais absurdas. Externa pra mim. Externa pra mim muita coisa. Queria saber a sua opinião. Compartilha o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Se eu precisar falar um mês do Merentiel, eu vou falar. Até eu enxergar que isso vai ser perguntado. Se não for perguntado, a gente vai questionando daqui. É o que a gente consegue fazer. Tamo junto, pessoal. Até mais. Tchau.